Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom galera, no vídeo de hoje aí, trouxe uma gaiolinha aqui ó. Essa gaiolinha aqui vai ser pra campear. Gaiolinha pequena, muito boa de andar tá galera. Essa gaiola aqui já está vendida, foi um parceiro meu que encomendou. E ela é uma gaiola galera, pra um bigode, pra um caboclo, pra um golinha, pra um sibite. Gaiola muito boa aí de campear. As madeiras já estão invernizadas tá. Elas estão dessa cor porque estão invernizadas. É carnaúba, minhas gaiolas todas são artesanais, feitas de carnaúba. Então bora lá. Vamos começar com as duas madeirinhas do começo. Galera, e essas madeirinhas aqui, eu só fiz marcar. Fiz 15 marcaçõezinhas aí, pra quem já me assiste há um tempo, sabe que eu marco com a coroa de bicicleta. Tem vídeo aqui no canal explicando. E só fiz dois furinhos, um no começo e outro no final, em todas as duas ó. Que é pra justamente passar esses arames aqui. Esses arames aqui galera, são de 16. Eu gosto bastante deles. Então eu vou colocar aqui. Bom galera, arames aqui nos lugares. Agora vem esses talos aqui ó. Esses talos aqui, são de 21 furos. Na lateral, tá vendo que ele tem 21 furos. E tem esses dois furos aqui em cima ó. Em cada talo. Um no começo e outro no final. Então, vocês vão colocar eles aqui. Após vocês terem colocado eles, agora vem esses dois talos aqui ó. De 15. Só que furados só as laterais, como vocês estão vendo aí ó. Eles não tem os furos em cima, é só nas laterais. Galera, agora vocês vão precisar de um talo como esse ó. Feito essa carvazinha aqui no último furo. Tem os furos de cima. Deixa eu tentar mostrar aqui direito pra vocês. Os furos aqui de cima ó. E as carvazinhas, tá vendo ó. No começo e no final. Que ele é daqui de trás. Pronto galera, colocamos ele aí. Agora vocês vão pegar um normal de 21 também. Furado só as laterais ó. Um talinho normal aqui pra frente. Agora galera, vem a parte das tabocas. Que no meu caso, eu uso fios. Isso mesmo galera, fios de tomadas. Essas aqui medem 7 centímetros. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Essas tem 7 centímetros. Depois que vocês colocarem, eu sugiro a vocês que coloquem uma fibra. Se estiverem fazendo igual a mim. Mas se estiverem utilizando outras tabocas, aí é a critério de vocês. Eu vou colocar. Bom galera, agora dois talinhos de 15. Furado só as laterais. Dois talinhos de 15 de um lado e do outro. Agora dois talos de 21. Esses maiores aqui. Furado só as laterais também. Tabocas novamente pra fazer o segundo andar. 7 centímetros também. Essas aqui tá um pouquinho menor, mas é 7 tá. 7 centímetros. Nos quatro cantos. Pedacinhos de fibras dentro. Se estiverem fazendo igual a mim. Dois talinhos de 15. Furado só as laterais. De um lado e de outro aí ó. Da gaiola aqui e do outro lado. Mais dois talos de 21. Um aqui na frente. E outro lá atrás. E agora novamente galera, as tabocas. Pro último andar da gaiola. Do mesmo tamanho aí ó. Das outras. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Vocês vão colocar nos quatro cantos da gaiola. Pronto galera. Já coloquei. Já coloquei a fibrazinha também. Agora vem esses dois talinhos aqui ó. De 15. Eu fiz esse detalhe aqui todo na mão tá. Com a faca e lixei. Esses detalhezinhos aqui ó. Pronto galera. Coloquei esses talos aí. Fiz os detalhes também nos talos de 21. Pronto galera. Chegamos na parte aí da empalitação. Esse detalhe de cima aí. Quem não souber fazer. Pode usar um talo normal. Ou quem não quiser também tá. Pode colocar um talinho normal aí. Sem esses detalhes aí. Eu quis colocar pra dar um... Um certo detalhe aí na gaiola. Agora só falta enfibrar. Eu vou utilizar essa fibra verde aqui. Tô curtindo bastante ela tá galera. Inclusive fiz uma gaiola aí. Uma cibiteira com ela. E vocês gostaram bastante. Então resolvi enfibrar essa daqui da mesma cor. Voltei família. Voltei com ela aí ó. Como vocês podem ver. Galera. Ficou show viu. Pra mim. No meu gosto aí. É... Ficou bacana tá. Deixei um passadorzinho aqui ó. Desse lado aqui. Passadorzinho pequeno mesmo. Pois os pássaros que vão... É... Pra essa gaiola aqui. São pequenos tá. Como falei no começo do vídeo aí. São pássaros pequenos aí. Então... Gostei bastante galera. Dessa cor aí. Espero que o dono dela também curta. Vamos começar com o passador galera. O passador... Eu fiz esse detalhezinho aqui ó. Lixei o talinho tá. Ele é cinco furos. O passador só tem cinco furos. Eu reabri com um ferrinho quente. Os furos do encaixe aqui ó. Dessas fibras aqui ó. Que é pra ele ficar correndo ó. Fogadinho tá ó. Descer e subir. Ele tá emperrando um pouquinho. Porque tá subindo e descendo desigual. Devido não ter as outras fibras ainda. Mas ele vai se ajeitar. Quando a gente colocar as outras fibras aí. Inclusive vamos logo colocar essas fibras aí. Eu já tô com elas aqui ó. Vocês vão passar elas de cima pra baixo. Pronto galera. Vocês passem uma colazinha também aí tá. Pra ele ficar bem bacaninha. Agora galera. Vem esses talos aqui. Ele tem os furos da laterais. Essas carvazinhas aqui ó. No começo e no final. E tem os três furinhos do passador. Isso mesmo. Furei mesmo no canto. Onde o passador vai subir. Então ó. Furinhos no começo e no final. Furos nas laterais. E ele vem pra cá. Agora galera. Vem esse outro aqui. Igual que a gente colocou. Ele só não tem os furos do passador. Mas tem os furos aqui em cima. E os da laterais ó. Que ele é desse lado aqui. Pronto galera. Os cantos aí. Já estão feitos. Da parte de cima. Agora vocês vão pegar esse talo aqui ó. Com a cava. Do mesmo jeito que a gente colocou os outros aí. E com o pegadorzinho tá. Vocês façam o pegadorzinho aí. Bem no meio. Que é pra ficar bem bacaninha ó. Mesmo jeitinho aí. Vocês subam uma fibra. De um lado e de outro. Que é pra ele encaixar aqui. E não correr. Pronto galera. Agora vem esses dois talos aqui. De 21. Só que ele só tem dois furos tá. Só o furo do começo. E o do final. Vocês marcam. E só furam esses dois furinhos aí ó. Que ele é daqui. Galera. Agora vamos empalitar a parte de cima. É. Como vocês podem ver. Falta só empalitar essa partezinha aí de cima. Que é pra fechar ela por completinha tá. Então eu já volto. Eita que essa tá braba galera. Essa gaiolinha aqui tá insana viu. Tô curtindo bastante aí. Espero que vocês também estejam. Agora vamos pra portinha galera. A portinha. Ela ficou apenas. Com sete furinhos. Sete furinhos é o tamanho dela. As duas madeirinhas aqui ó. Fiz um detalhezinho aí. Vocês podem fazer também. Fiz essa pecinha. Pra encaixar no detalhe. A pecinha de quatro furinhos. E vocês vão colocar as tabocas. Essas tabocas aqui. Elas medem seis. Já vou mostrar a vocês. Como é que montam. E pra montar. Vocês vão precisar de fibras. Isso mesmo galera. Um pedacinho de fibras aí. Vocês montam ela assim ó. Com a partezinha da taboca aí ó. Desse jeitinho aqui que eu montei tá. Vocês colocam a fibra. Agora vamos colocar a última. Pronto galera. Portinha feita. Vocês colocam a pecinha do meio aí ó. Se vocês quiserem fazer esse detalhezinho. Eu quis fazer pra. Dar um destaque. Mas se vocês não quiserem. Vocês só empalitam mesmo. Vamos colocar ela no lugar. E pra isso ó. Só colocar uma fibrazinha aqui. Eita que essa ficou braba hein galera. Essa daqui ficou top. Vamos agradar o cliente aí. Pra ele gastar mais dinheiro com nós. Galera. Eu vou inaugurar a gaiolinha do cliente aí. Bom galera. Vim dar uma voltinha aqui. Testar a gaiola. Botei meu golinha Melody aí ó. Golinha top galera. Quem já me assiste há um tempo aí. Sabe que esse golinha aqui ó. Tem besteira com ele não tá. Então galera. Gaiolinha pequena. Muito boa de andar. Muito maneira. Ela cabe em todo canto galera. Divido ela ser pequena. Ela é bastante pequena. Melody tá testando ela aí. E aí galera. Esse golinha aqui. É diferenciado viu. É um golinha que não tem besteira. Mas é isso aí galera. Tô pretendendo fazer umas pra mim. Pra meu uso. Pra mim andar com meus pássaros aí. Acredito que o Cibit numa dessa daqui galera. Fica insano viu. Combina até com a cor dele. E eu vou ver se trago outras aí galera. Em outros modelos.